Tem seu nome, na cidade 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 tem seu nome. Por quatrocentos anos esperamos Com uma esperança forte como pedra Que os laudes voltassem pra casa Enfim No glorioso castelo Na colina logo à frente Os laudes finalmente voltaram Sim Olá Desquem-se o nome Na cidade tem seu 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 nome Qual é o seu nome? Na cidade tem seu nome Na cidade tem seu nome Na cidade tem seu nome